Olá galera do YouTube, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. No vídeo de hoje, eu vou fazer a minha rotina. Eu vou gravar pra vocês, acho que sim, vou gravar pra vocês, que já são no dia 37. E eu vou gravar em quase 24 horas. Essa é a minha rotina. Então acompanha o vídeo. Ah, eu já ia esquecendo, já deixa o seu like e acompanha o vídeo. E também ativa o sininho, deixe uma notificação para o vídeo. E aí, eu vou gravar um pouquinho. Eu vou gravar um pouquinho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.